Música As cenas são fortes. Uma vítima com ferimentos graves atropelada na faixa de pedestre. A outra com fratura exposta bateu com o carro no poste. Ainda bem que tudo não passa de uma simulação. Aqui nós simulamos um atropelamento. Um motorista que não se atentou à faixa de pedestre. Onde o pedestre tem preferência e acabou atropelando a pedestre. E veio a colidir com o poste mais à frente e acabou se acidentando também com isso. Através de uma parceria com o governo do estado, Jacareí é uma das cidades que participa do movimento paulista de segurança no trânsito. E durante a Semana Nacional de Trânsito, realizou essa simulação de acidente para conscientizar pedestres e motoristas. Toda essa ação é decidida em conjunto com o trânsito de Jacareí, Secretaria de Segurança, com o corpo de bombeiro, com o SAMU. Então a gente senta, se reúne, faz todo o planejamento da ação. E aí a ação é feita toda em conjunto. Durante a simulação é importante que tudo seja o mais próximo possível da realidade, como ferimentos e tudo, para que seja bem perto daquilo que eles vão enfrentar no dia a dia. A gente procura tentar deixar o mais real possível, até mesmo no sentido de maquiagem, local, posicionamento de vítima, dentre outros detalhes. Eu trabalho já no resgate, então a gente vê o nosso dia a dia em uma ocorrência real e a gente coloca isso no simulado, em prática, o serimento que a gente já vê no dia a dia. Djalma é agente de trânsito e durante a simulação teve a oportunidade de ver o acidente pela ótica da vítima, o que reforçou ainda mais para ele a importância de um bom atendimento. Eu como agente de trânsito, eu preservo a vida e muitas vezes vou atender a ocorrência e vejo a situação do acidente. Hoje eu pude se passar por vítima e ver a importância do trabalho do Corpo de Bombeiro em Jacareí. O secretário de Segurança faz um balanço positivo sobre a interação dos órgãos da cidade. Nós analisamos desde a comunicação do fato, o horário, a chegada, os procedimentos adotados e o entrosamento entre os órgãos do município, bombeiro, SAMU, a própria guarda, a própria polícia militar. A gente observa que realmente há um entrosamento. O trânsito é feito de gentilezas e de educação. Se a pessoa se conscientizar disso, diminui os acidentes e atropelamentos. O trânsito é feito de gentilezas 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 e atropelamentos.